Música Sou boiadeu feliz, que vivo pelas estradas Sempre alegre cantando, tocando a minha boiada Todo transporte esquivaz, não deixe o boi de arribar E a gente ouve distante o toque do berrente lá na paixada Música Meu chapéu de aba larga, um par de esfora a pratear Nesto merveio de terra, da poeira, da boiada Na garota sempre dá uma viola pendurada E aonde nós faz o poço e eu canto gostoso uma linda toalha Quando vai escurecendo, eu grito pra avionar Para o gato no bachão, pra fazer nossa posar Para o bachão no chuve, minha cama está arrumada Dormindo eu vejo em sonho, teu luto de sonho, mineira adorar Quando vai roubendo a aurora, que surgiu a madrugada A rio nos companheiros, pra fazer a retirada Não tenho pai nem mãe, e eu nunca tive morada Não tenho pai, não tenho pai